Tem areia, tem grama, tem árvore, tem trave de futebol, mas cadê o bandejão? Era pra estar aqui o container prometido desde 2011, mas até agora nada. A partir de segunda-feira ficamos sabendo que vai ter comida. Felizmente estamos livres lá do sujinho. Vamos conversar e vamos descobrir como vai ser tudo isso, como vai ser distribuído a comida, quanto vamos pagar e qual vai ser o cardápio. Tudo isso agora na nova matéria do TJ. Bandejão é prioridade, porque é parte de uma concepção universal de assistência estudantil, de política estudantil. E pra falar um pouco mais dessa história do bandejão, a gente está aqui do lado da Elisa. Elisa, o que o DCE fez pra cobrar o bandejão aqui na Praia Vermelha nesses últimos meses? No último ato que a gente fez em maio aqui na Praia Vermelha, foi um ato-almoção, a gente fez um almoço pra todos os estudantes aqui do FRJ, a gente chamou a reitoria pra dar um parecer sobre por que a gente não tinha o bandejão ainda aqui na Praia Vermelha, sendo que ele já tinha sido aprovado. Nesse ato, a gente teve a notícia de que o prazo pro bandejão tinha sido odiado mais uma vez e ele só ia estar no início de 2017.1, só dia 31 de janeiro que a gente ia ter o bandejão aqui. E aí nesse ato a gente falou que a gente não aceitava, porque a gente entende que o bandejão é emergencial, a gente precisa comer pra ontem. E aí a reitoria apresentou uma proposta, que seria a proposta das quentinhas na Praia Vermelha. A gente iniciou um processo de ver onde estariam essas quentinhas. E aí a gente conseguiu e as quentinhas vão estar aqui na segunda-feira, dia 11, no Deolinho do Couto, que é um hospital neurológico que a gente conseguiu que fosse reformado pra que pudesse receber e fazer a distribuição das quentinhas. Aqui no fundo é o Instituto de Neurologia, aonde vai acontecer a distribuição. Mas a entrada não vai ser por aqui, provavelmente vai ser por outro lugar. A gente vai lá agora pra esse lugar. Vamos lá. Esse é o lugar onde estão acontecendo as obras para o bandejão provisório aqui na Praia Vermelha. Já tem algumas pessoas trabalhando, essa vai ser a sala. Provavelmente esse será o portão onde as pessoas entrarão pra pegar a sua refeição. Eu tô aqui do lado da Yamara, ela também é do DCF. Já se tem certeza se vai ser mesmo quentinha distribuído aqui ou vai ser alguma outra coisa? Então, como a gente tem esse espaço, existe a possibilidade, na verdade, de ser um bandejão provisório, né? Que existem pessoas servindo e as pessoas comam em pratos, que não seja quentinha. E aí, essa comida, ela seria exportada do fundão pra cá, né? Do bandejão central. E aí o preço seria o mesmo, ele seria dois reais e esse estaria sendo servido aqui. É, mas, por exemplo, eu venho aqui comer, eu vou pegar a quentinha ou se vai ser servido, eu vou pegar meu prato, vou sentar aqui na rua e vou comer? Ou vai ter alguma mesa? Será que vai dar pra caber? Vai ter espaço pra eles colocarem mesas e cadeiras aqui? Então, vão vir mesas e cadeiras do lado do Canecão, né? Que tem umas mesas e cadeiras que elas estão paradas no Canecão. Esse equipamento vai ser transportado pra cá e vai ser o que vai ser utilizado pra as pessoas usarem pra alimentação, né? Estamos aqui no Surginho, nesse que provavelmente é o penúltimo dia sem comida, sem bandejão, aqui na Praia Vermelha. A Esther tá aqui do meu lado, ela também é do DCE. Esther, o que vai acontecer na segunda-feira? Então, tá marcado segunda-feira, dia 11 de julho, o dia de chegar às quentinhas pra Praia Vermelha poder comer, né? A gente entende que é uma questão de alimentação emergencial, a gente sabe que a PV quer bandejar, mas a gente sabe que não é suficiente. Então, a gente vai estar aqui compondo um ato pra receber essas quentinhas e pra ver se elas, de fato, estarão aqui nesse horário, nesse dia, né? A gente vai estar lançando também uma contagem regressiva aqui na PV pra gente receber esse bandejão de verdade. Então, olha só, se liguem nas datas. Na segunda-feira, dia 11, às 11 horas da manhã vai ter o ato, vai ter uma concentração pra gente saber se vai ter mesmo comida ou não no bandejão. E aí começa também a contagem regressiva porque, de acordo com a nova data estipulada pela reitoria, o bandejão vai estar aqui, o oficial, dia 31 de janeiro. Vamos ver se dessa vez sai, né? Mas, por enquanto, vamos acreditar e segunda-feira vamos estar aqui todo mundo, 11 horas, porque a gente vai poder dar adeus aqui pra esse sujinho. Chega de pagar 5 reais um salgado, chega de pagar 15 reais uma comida, né, Esther? A gente vai pagar 2 reais e vai comer ali no prédio de Neurologia. Não se esqueça, segunda-feira é 11 horas, a gente vai estar juntos, né? TJ, UFRJ, Rodrigo Bari. É o melhor para poder crescer. Comer, comer. Comer, comer. É o melhor para poder crescer.